Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, como eu havia prometido, hoje eu quero trazer para você o vídeo mostrando como que você faz para jogar o Gran Turismo 4 Spec 2, que atualmente é a melhor versão do Gran Turismo 4 disponível para você jogar hoje. Eu não vou falar sobre todas as melhorias que tem nesse Gran Turismo Spec 2, porque dava para a gente fazer um vídeo de 10 minutos, tá? A lista é muito grande nos sites que eu vou te mostrar. Mas o destaque aí é a jogabilidade que está muito melhorada, a textura do jogo melhorou muito também, o som de mais de 400 carros foi melhorado e várias outras melhorias de estabilidade que tem nele. A lista é muito grande. Antes da gente começar, eu vou deixar um QR Code aí no canto da tela, porque eu estou fazendo a vaquinha de um procedimento no dentista que eu vou ter que fazer na semana que vem. Se você gostou desse vídeo e quiser fazer alguma contribuição de qualquer valor, pode ficar à vontade. Caso contrário, só deixa o like e já está bom demais. Primeiro, você vai digitar PCSX2 no Google. Esse aqui é o emulador. Vai aparecer o primeiro link, mano, não tem segredo. Clica nele, você vai ser redirecionado para esse site aqui, tá? E aqui, ó, esse ícone aqui meio laranja com amarelo, você vai clicar nele e vai estar aqui a versão do Windows, tá? Você vai baixar essa versão aqui. Eu já baixei ela, tá? Eu coloquei dentro de uma pasta chamada emulador. Segundo passo, você vai baixar a BIOS para a gente rodar o emulador, beleza? Lembrando que eu vou deixar o nome de tudo na descrição do vídeo para facilitar a sua vida, tá? Esse aqui é o PCSX2 do PlayStation 2, BIOS, tá? Não tem segredo, vai aparecer aqui o primeiro link, você vai clicar nele, é o nome do sitezinho aí. Você vai cair nesse sitezinho aqui, você vai clicar nesse ícone azul aqui de download, vai ter uma contagem aí e ele vai aparecer lá na sua pasta de download. Eu coloquei ele dentro de uma pasta chamada BIOS, tá? Então a gente já tem o emulador e a BIOS. Agora, olha só o que eu fiz. Eu peguei a pastinha BIOS e joguei dentro da pasta do emulador, beleza? E dentro da pasta do emulador, a gente tem aqui, né? O emulador aqui, o PCSX2. Eu vou extrair aqui, tá? Eu uso o WinRAR, eu gosto muito dele, ele é gratuito, tá? Vou mandar extrair aqui. Eu extraí ele aqui, então a gente não precisa desse arquivo aqui. Se você quiser, você pode deletar ou guardar em outra pasta. Então aqui tá extraído o arquivo. E aqui na pasta BIOS, né? Que a gente baixou também, eu vou mandar extrair ele aqui também, tá? Vou clicar aqui em extrair aqui. Aí o arquivo zipado aqui, eu posso deletá-lo. Você viu que não tem segredo, né? Essa parte aqui, você tem que baixar o emulador e tem que baixar a BIOS pra ele funcionar. E a BIOS tem que estar dentro da pasta do emulador. Agora a gente vai configurar o emulador, tá? Clica duas vezes aqui no PCSX2. Pode aparecer essa mensagem aqui, você clica em mais informações e mandar executar assim mesmo. Aqui, ó, você vai colocar o idioma que você quiser, né? Português do Brasil. Esse aqui é o tema. E ele tem atualizações automáticas, tá? Esse negócio aqui ele atualiza o tempo todo. A gente vai clicar em próximo. E aqui, ó, ele pede pra gente procurar BIOS. É por isso que é importante, senão não funciona o emulador. A gente vai clicar aqui em explorar pra gente achar a pastinha nossa da BIOS que a gente salvou, né? A gente salvou dentro da pasta do próprio emulador. Então eu vou clicar aqui e selecionar a pasta. Aqui, mano, tem um pessoal que tem preferência por usar BIOS dos Estados Unidos ou se você quiser usar BIOS aqui da Europa, né? Que é a mais recente. Eu vou testar a da Europa que é mais recente, tá? Aí você clica em próximo. Aqui ele pede pra você criar um diretório onde você quer salvar os jogos, né? Eu vou deixar na própria pasta do emulador. Então você clica em adicionar. Ela já caiu aqui na própria pasta do emulador, né? Eu vou criar uma pasta aqui chamada jogos. Vou selecionar a pasta. Aqui eu clico em sim. A gente clica em próximo. Aqui não tem nada de mais. A gente clica em próximo de novo. E depois concluído. Beleza, meu emulador tá aberto. Eu maximizei a tela aqui. Lembrando que eu vou ensinar passo a passo aí. Eu sei que tem muita gente que sabe mexer nisso aqui. Mas eu tenho que explicar pra todo mundo, tá? Clique em configurações. Aqui a gente tem a BIOS. A gente pode confirmar aqui, né? A gente tá utilizando a Europeia. Se não funcionar direito, tem a dos Estados Unidos, beleza? Aqui a gente tem a nossa pasta de jogos, né? Que ainda não tem nenhum jogo. Aqui a gente tem a nossa interface, né? Que não precisa mexer em nada. A emulação aqui já tá ativada aqui. Multi-threads, né? Acredito que seu processador ele deve ter mais de um núcleo. Configuração gráfica. Tô utilizando o Direct3D11. O pessoal fala que funciona bem essa versão. Selecionei minha placa de vídeo. Nesse exemplo, eu tô utilizando uma Mi50Ti. Vamos ver se ela vai rodar de boa. Deixei aqui tela cheia, widescreen, né? 16x9 aqui nas duas opções. Padrão aqui, bilinear suave. Resolução aqui. Eu vou testar essa versão aqui, ó. Coloquei aqui o PNG. A qualidade eu coloquei em 100%, tá? Aqui embaixo tá 100%. Ativei essas duas opções aqui. Essa parte aqui é de renderização. Onde você escolhe aqui a resolução que você quer. Se você quer nativa. Ou uma resolução melhor. A gente tem o FHD aqui. Aí você escolhe com base aí no seu PC. Se ele aguenta ou não, tá? Eu vou testar essa 4K aqui pra ver se funciona. Aqui tá bilinear. Automático padrão. Filtragem aqui eu vou colocar 16x. Essa opção aqui eu vou deixar ela desligada, tá? O pessoal fala que funciona melhor o Gran Turismo com essa opção aqui desligada. Senão vai ficar um certo borrão. E essa opção aqui eu vou deixar ativa. Essa parte aqui eu não mexi não. Mas eu fiquei sabendo que quando alguém compartilha tipo textura. Aí você pesquisa por aqui e ela carrega no jogo. Pós-processamento eu não vou mexer em nada. Aqui eu vou deixar como está e a gravação também. Eu vou clicar aqui pra fechar. Agora a gente vai entrar de novo em configuração. Entrar aqui na parte de controles. Se você joga com o controle da Xbox. É muito importante ativar essa opção aqui pro feedback dele funcionar. Aqui a gente tem o controle 1, né? Aqui você vai definir o jeito que você quer a configuração do seu controle. Esse aqui não tem segredo, né? E é muito pessoal também. Por exemplo, se eu clicar aqui no R2. Eu aperto o botão do meu controle. Ele já ativa, tá? O R1. Eu aperto o botão do meu controle. Pra quem eu quero que seja o R1. Aqui já tá escrito, né? Start. Qual que é? Aperta. Select. Aperta. Essa configuração é bem pessoal, né? Que eu não sei que controle você utiliza aí. Mas você define em qualquer botão aqui. É muito bom isso aqui. Nessa mesma aba aqui, ó. Você tem a opção de configurações aqui, ó. Pra mim que joga Gran Turismo, mano. Eu gosto de deixar uma zona morta aqui de uns 5%. Esse aqui, ó. Sensibilidade do analógico. É o que faz muita gente desistir de jogar o Gran Turismo, tá? Cara, essa sensibilidade aqui de 133. Você não consegue controlar o carro, tá? Isso aqui me fez desistir de jogar o Gran Turismo várias vezes. Até o pessoal me explicar. Pô, a sua configuração de sensibilidade do analógico tá errada. Depois de anos, tá? Então, tem muita gente ainda que tá tendo problema. Não tá jogando o Gran Turismo por conta disso aqui, ó. Essa sensibilidade aqui é muito alta. Eu tô jogando com a sensibilidade de 65, tá? Eu tô gostando. Tô jogando de boa. Não alterei isso aqui. O restante aqui, ó. Se você quiser, você pode até aumentar um pouquinho a zona morta do gatilho, né? Eu vou deixar aqui 5%. E com certeza, com essa configuração aqui, já vai funcionar de boa pra você jogar. Aqui você já consegue jogar de boa o Gran Turismo, tá? Se você quiser configurar teclado aqui, né? Você pode configurar. Mas eu tô trazendo um exemplo aqui pra quem tem controle, tá? Se você quiser voltar aqui no controle, ó. Clica aqui, tá? E aqui tem a configuração, beleza? Se tiver alguma outra opção que você pode configurar, você pode pesquisar no YouTube. O nosso emulador aqui tá preparado pra jogar o Gran Turismo. Agora que o nosso emulador está 100% configurado, a gente vai adquirir o Gran Turismo 4. Você vai colocar na pesquisa do Google, Gran Turismo 4 Online Public Beta. Vai aparecer pra você esse primeiro resultado aqui de pesquisa, tá? É só clicar nesse sitezinho aqui, ó. O ícone dele aqui, ó. Você vai cair nesse sitezinho aqui, ó. Tem a capinha do Gran. Aí você vai descer lá embaixo, tá? Aqui você tá vendo aqui, ó. Find Links. Você vai clicar aqui. Ele vai gerar pra você o arquivo original, que tem 1.88GB. É grande, tá? Ele tá compactado no 7-Zip. Eu uso em RAI, não tem problema, tá? É só clicar aqui, ele vai baixar. Baixou, eu criei uma pasta aqui chamada ISO Gran Turismo, tá? ISO Gran Turismo. Vou clicar no botão direito aqui, com o botão direito, né? E vou mandar extrair na pastinha que eu criei. E ele vai extrair aqui. Demora um pouquinho, porque ele tem 1.88GB, né? Prontinho aqui, nosso Gran. Tem que ser a versão americana, tá, mano? Versão americana aqui. A gente pode até ver aquele ROM lá, se a gente coloca na versão americana, se caso der errado. Beleza, tá aqui o nosso Gran, tá? Se você quiser, você pode deletar aqui o arquivo zipado, né? Pra que você quer 2, se já tem 1 aqui, né? Eu posso deletar e deixar esse aqui, né? Logo em seguida, você vai digitar Gran Turismo 4 Spec II. Duas letras aí, tá? Que é o Spec II. Aí vai aparecer esse primeiro sitezinho aqui, ó. Tá vendo? Gran Turismo 4 Spec II, né? Tem a letra I aqui, maiúsculo, tá? Aí você vai cair no site, mano. Olha a quantidade de melhorias que tem aqui, ó. Você pode traduzir com o seu navegador e ler tudo, tá? Aí você clica nessa primeira opção aqui, ó. Tá vendo? Essa primeira opçãozinha aqui. Clicou, já cai direto aqui, ó. Já vai cair direto aqui. E aqui você vai adquirir o mod. É só clicar aqui, ele tem 600 MB. Aí, pra mim, não confundir, né? Eu coloquei ele dentro de uma pasta GT4 Spec II, que é o Spec II. A gente pode clicar com o botão direito aqui e mandar um extract here. Ele extraiu esse arquivo aqui e esses outros aqui, né? Tem uma instrução aqui de instalação. Eu posso deletar tudo e deixar apenas esse arquivo aqui, tá? Então, a gente baixou o Gran, a versão original, e a gente baixou o mod. Agora, é o último passo. A gente precisa unificar o Gran Turismo Spec II com o Gran Turismo original. Pra isso, a gente precisa do Delta Patch. Você vai colocar esse nomezinho aqui no Google. Eu vou deixar o nome de tudo na descrição do vídeo. Depois, vai aparecer esse primeiro resultado aqui com esse site. Você vai clicar pra abrir ele. Você vai cair nessa página aqui, como você está vendo. Você vai clicar aqui em Download, a última opção que tem aqui. Você vai baixar esse arquivo aqui e pronto. Você clica com o botão direito e manda extrair o arquivo aqui. Eu posso até apagar esse WinHack, né? Compactado. E vem esses dois arquivos aqui e você vai mandar executar aqui, ó. O Delta Patch. Essa primeira opção aqui, ele vai pedir pra você achar o arquivo original do Gran. É só clicar naquele ícone de pasta e eu vou procurar aqui. O Gran Turismo 4, o SA Beta. Vou clicar duas vezes. E aqui, ele pede pra gente procurar aquele patchzinho, né? O Gran Turismo Spec II. Eu vou clicar aqui na pastinha. Ele só vai reconhecer o Gran Turismo 4 Spec II, beleza? Que é o ponto XDelta. Clica duas vezes. Nessa engrenagem aqui, você tem a opção, se você quiser deixar um backup, né? Da versão original. Aí, você clica aqui em Aplicar. Pode ser que isso aqui demore um pouquinho aí, cinco, seis minutos, dependendo do seu PC, beleza? Então, é bom você esperar até aparecer a mensagem dizendo que tá concluído. Tenha paciência. E lembrando, se você quiser ajudar na vaquinha aí do dentista, o QR Code tá aí no canto. É só clicar aí. Aí, você vai ser redirecionado para o Live Pix. Se você quiser deixar uma mensagenzinha também, eu vou dar uma olhada na sua mensagem depois. E aqui apareceu, ó, que já tá tudo concluído. Eu vou clicar em OK. Eu posso fechar ele. E aqui, olha só, na pasta do próprio Gran Turismo, a gente tem o Gran Turismo original. E a gente tem essa versão aqui, ó. Gran Turismo SA. Aqui tá aqui, ó. Patch, que é a versão modificada. Você pode dar um Ctrl X aqui e colocar ela lá na pasta de jogos que a gente criou no emulador. Então, eu puxei o arquivo modificado para dentro da pasta de jogos que a gente criou lá no começo do vídeo. Agora, eu posso clicar aqui para abrir o emulador. Lembrando, se você mudar a pasta do emulador de qualquer lugar, ele vai pedir para você buscar a BIOS novamente, tá? E a gente sabe que a BIOS tá dentro da pasta do emulador. Eu abri o emulador, como ele já sabe a pasta de destino de jogos, né? Que a gente colocou lá no início. Ele já localizou aqui o nosso Gran Turismo, tá? A versão modificada, que tá dentro da pasta de jogos. É só clicar duas vezes. Olha só, mano. Tá aqui, ó. Gran Turismo 4, Spec 2. Aqui embaixo, a gente tem as opções. Aqui no Screen, deixei nessa configuração aqui. Não precisa mexer em nada. Configuração de controle. Eu deixei nessa configuração aqui, tá? Essa aqui é a que eu utilizo. Talvez você use a outra. Aqui em Monitor, a gente tem a configuração. Acredito que é aqui que dá para você deixar o carro mais distante, tá? Então, utiliza essa configuração. E você tem as configurações do Spec 2 também. Essas configurações aqui eu não mexi, não. Deixei do jeito que tá aqui. Lembrando que se você apertar o botão ESC, você pode fazer as configurações aí no emulador, tá? Clica aqui em configuração. Por exemplo, você pode esconder o cursor do mouse. Aqui você tem abas de controle, onde você pode configurar até a sensibilidade aqui mesmo, sem precisar mexer lá. A minha tá 65. Aqui as minhas configurações aqui de visualização. Tudinho aqui você pode configurar. Aqui você clica e volta. Como você tá vendo aí, Gran Turismo funcionando 100%. Se acontecer alguma coisa, vai depender da resolução do seu PC aí, como é que ele tá funcionando, tá? Se você gostou do vídeo e quiser contribuir com qualquer valor na nossa vaquinha, é só apontar a câmera do seu celular no QR Code. Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, 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 se você gostou Amém.